Mano, minha dedicação, meu sono vai embora pra poder treinar, velho Porque tem que melhorar, velho Tem umas coisas que eu ainda não dominei Mas com força, foco e muita fé Vou calar a boca de muita gente, rapaz E os caras vai fechar o bico, uma hora, velho Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Da risada, da cara de que desmerece Olha só, um menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for, me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for, me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como diziam os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar